É o DJ Pablo R.B. É aufopia, é a comédia É aufopia, é a comédia Tá rolando o baile, meu patinete, do olho, papo Depois da mantela, eu vou te dar um abraço Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco O DJ do baile vai te dar um abraço Pode vir com que a mulher é safadeza no meu quarto Tô pelado e eu pelado, tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xeca, gostosinho no meu saco Tô pelado e eu pelado, tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xeca, gostosinho no meu saco Então encosta, 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 encosta Das menina que tá dançando de costa Encosta, 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 encosta Das menina que tá dançando de costa Encosta, encosta, encosta Das menina que tá dançando de costa Cô pra encosta, encosta, encosta Das menina que tá dançando de costa Encosta peruca, vai! A de W Lost e 2, 60 Que ela gosta de dançar Perereka não pode fala Perenéca não pode parar Perenéca não pode parar GW Lossy, você certa que ela gosta de dançar Perenéca não pode parar Perenéca não pode parar Perenéca não pode parar É o DJ Pablo Henrique Copia comédia Copia comédia